Porra, filha da puta Tá na tela do loading Ah, fui desconectado Fui desconectado Vambora, vambora Essa é a pior fase, essa ai do Caminhão ridícula Eu gosto de porrada Eu gosto do metrô, acho que maneiro Gosta de piroca Isso é uma bichona O rink tá cheio, o negócio tá doido aqui Fazer a estratégia aqui do xeracu Ele tá fudinho Ou não, ou não Me larga, me larga Me larga, me larga Sai, 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 olha a suruba Olha a suruba Um boneco não acorda Eu sou Pikachu Me larga Me larga Ai, tomei Não, me larga, me larga Sai O meu não quer levantar a mãe, sério Me solta, filha da puta Ah, cara, me deu um soco na cara Não, não derruba não, filha da puta Ah, filha da puta Ah, filha da puta Ele foi junto, ai cara Caralho Nossa Caralho Ah, ele te chutou Caralho, esse aí é pro, hein Esse aí é pro no Gangbeast Ele tá roçando com o prono igual um doente mental É Porra Moleque, eu joguei, eu joguei, o vagabundo morreu e ia só catando e jogando pra fora É alright Eu acho que é a fábrica Caralho, caralho Como o nego é bom em falar bagulho aleatório, né cara Não, ou eu acho que é o prédio agora Como é que é, o rato que é bom na conta de luz Como é que era? Não sei porque que ele disse isso Sei lá Ai, 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 ai Caralho, me larga, me larga, me larga Cara, meu boneco Me jogaram pra fora Minha galinha não acorda Minha galinha não acorda Essa porra verde eu nunca mais pego Caralho, maluco O maluco tá dando várias piruletas Caralho, o Igor tá com o pai de família ali, mané Como assim? Eu não entendi Trabalhador do Brasil Ah, me entendi Vai subir no caralho, cavaco Vai subir no caralho, cavaco Vai mais dois pro caralho, filho da puta Não vai não E essa galinha amarelinha aqui, verde, sei lá É o Kroos Moleque, olha o Kroos, acrobata, moleque Não, caralho aqui, não, caralho Eita, caralho, todo mundo pendurado Moleque, ficaram os três pendurados ali, que bagulho ridículo Caralho, eu tô aqui, vencedor Se liga, ó Cara, tem um monte de gente viva ainda, Igor Ó, bumbum granada Bumbum granada Ai, taca, 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 taca Bom, 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 bom Então, ó Ó, o morto muito louco, olha lá Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Ah, esse filme é muito bom Esse filme é muito bom Eita Não, 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 não Não, 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 não Trito Que é o Roxinho? Roxinho é o aleatório O esse verde aí, esse moleque tem que aprender esse esquema aí que ele faz, cara O moleque é foda Não, cara, tu chega perto dele, ele te dá um botadão e acabou, não sei de onde que ele, como é que faz isso, que é só um botão que ele aperta Nossa Sai de dentro do moedor Aí ele não dorme, entendeu? Então um botadão desse cai no meio do moedor e não dorme, por quê? Vai, vai, galinha, vai, vai Vai, galinha Esse moleque ganhou todas Eu acho que esse maluco aí é meio hack É, pode ser hack, realmente Caralho, o cara usa hack no game de bicho, é o fim da vida Cara, a galera tá em fim de vida em qualquer jogo, cara Puta que pariu Sai, Igor, sai, Igor, dorme, vem cá Caralho, toda hora, meu boneco dorme Toma a cabeça, toma a cabeça, toma a cabeça, toma, sai Eita, que isso? O roubado, ele tá quebrando tudo ali Caralho, caralho, caralho Ah, velho, vai tomar no cu aí Vai tomar no cu Caralho, caralho, caralho Caralho, 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 me agarrou aqui Filha da puta Eita, segura, segura Segura aí, Igor, solta não Ah, o cara morreu Solta não, caralho, caralho Solta, solta, solta Eita, caralho Nossa, agora foi ele Eu me livrei do Igor Caralho, olha aqui onde eu tô segurando Eita Vai, caralho Ele não aguenta, chegou a hora que ele solta Caralho Vai, caralho Cai, diabo Caralho 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 Cai, cai Cai Ah, ganhou, porra Que medo, velho Ganhei Caralho, que desconto, velho Ó Tá que barilho Sai, 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 sai todo mundo Sai todo mundo Sai todo mundo Sai todo mundo Sai, 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 sai Ai, caralho Ai, caralho Isolado Caralho Caralho Larga Cara, esse Gabriel, sei lá o que, ele tá cheatado, cara Ele chega do teu lado, ele te dorme E o boneco não acorda Cara, ele me deu um soco Meu boneco não acorda mais Caralho, ele não me larga, velho Ele não me larga É a muita multa Eita, quase que eu joguei Ah, esse merda Esse merda usa hack, cara Não tem explicação, não Vai fora, sai Puta, aqui o... Caralho Caralho Zero barra oito aqui Zero barra oito Joga, eu me sota, caralho Vem, croma aqui Vem, croma aqui Vai, caralho Caralho, o cara tá comendo meu cu aqui, cara Joga ele pra fora, Cavaco Boa Ah, o Cavaco se matou Nossa Caralho Caralho, eu vi vi, viado Ó, o Igor tá quase morto lá no canto, hein Para com isso, para de falar Não Não Vem, Cavaco Vem, Cavaco Vem, Cavaco Não Vá, cara Ó, o cara, o cheatado tá ali, hein Toma Não joga não, viado Aí Vem aqui, ó A cabeçada é maligna, hein A cabeçada... Ai, tomei Nossa E nós dois, velho Não, levanta, levanta Demônio Ah, velho Pega ele, Bruno Joga os dois, jogou Nó, todo mundo Que isso, o Cavaco O Cavaco salvou o Bruno O cara sobreviveu Vem, 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 vem Cara, esse azul tá hackeado Ele fica parado esperando que não tem como Ele vai Vai, vem comigo Vai, vem comigo Não foi comigo É isso, o Karen deu um pulo e subiu no bagulho Não fiz nada mais Para quem tá fazendo aquilo ali, o Walking Dead Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu 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 Fazer Walking Dead Quer fazer Walking Dead? Cara esse Gabriel ele corre mais rápido velho. Faz tudo mais rápido, pula mais alto, corre mais rápido, um soco mata. Olha isso cara. Ah mano não véio. Olha isso ele correndo. Vagabando não mata ele. Claro que não dá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Nem tenta. Foca nele pra vocês verem. Olha, 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 olha. O moleque dele corre diabrado. Olha lá, olha isso. Caralho é mesmo. Olha lá. Não tem como não. Vai girar. Ai imbecil. Nossa vai levar pro inferno. Onde ele vai? No lindo. Ai se fudeu perdeu ainda otário. Otário. Agora é aquela do rolo né? Do rolo do meio. Agora é o... Rorra? Não sai de perto do cheatado. Sai de perto do cheatado. Vem acabar. Foda-se. Caralho é mesmo. Eu dormi. É realmente. Dorme com mal. É uma soma. É. Nossa. Ele só encostou em mim e eu caí. É, exatamente. Ai, botei pra dormir esse arrombado. Eita. Eita, caralho. Caralho é absurdamente cheatado. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Caralho. Ai, qual merda a vida tem que ser da pessoa pro cara usar Hacking Gang Beast? Como é que pode? Como é que pode? Puta que pariu. O rolo tá morto já. Não, não. Eu tava fazendo o esquema do xeracu aqui. Esquema do xeracu. Tática do gagão né? Vai, vai filho da puta. Sai. E se você bate nele, ele dorme e acorda na hora. Nossa, que vida de merda hein Gabriel. Que vida de merda. Esse não tem vergonha não filho. Não tem vergonha não. Tu viu a altura? Rapaz, cê viu a altura que ele pulou? Seu resto de punheta do caralho. Vai tomar no cu. É isso ai, resto de punheta isso ai. Pode ser o que.